Se antes a possibilidade ainda era algo que precisava virar algo concreto, hoje podemos dizer que está mais perto do que nunca. Se você caiu nesse vídeo é porque você gosta de saber tudo sobre o Santos, então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Não é segredo para ninguém que o Santos passa por problemas financeiros e precisa mudar totalmente a estratégia para pensar em dias melhores na Vila Belmiro. O presidente Andrés Rueda é o mais criticado e classificado como culpado por tudo aquilo que deixou de fazer no clube e pelas decisões erradíssimas. A torcida do Peixão não aguenta mais todo sofrimento, situação que dura há bastante tempo e precisa de um sinal mais positivo para a esperança ser criada entre os torcedores alvinegros. Por enquanto, a chance disso acontecer está bastante clara e parece ser única. Cenário que pode mudar drasticamente o futuro do Peixão. A negociação com o dono do PSG, Nasser Al-Khelaif, já acontece há três meses e agora o negócio ganhou um capítulo que toda a torcida do Santos vai querer saber. Se antes a possibilidade ainda era algo que precisava virar algo concreto, hoje podemos dizer que está mais perto do que nunca e só depende realmente de ajustes. O alvinegro praiano deu sinal positivo para o investimento sinalizado pelo grupo Qatar Sports Investments. Os gringos querem fazer o investimento de forma imediata e isso foi visto com bons olhos no Peixe, que ficaria ainda com as decisões finais para gerir o clube, mas cada negócio acertado no clube precisaria passar pelo grupo que deseja adquirir parte do Santos. O negócio ultrapassaria os 2 bilhões de reais, isso já contando com as dívidas que precisariam ser pagas, mas o modelo seria diferente do que aconteceu com Botafogo e Cruzeiro. É realmente uma espécie de parceria, com eles tendo total prioridade nas vendas dos jogadores da base.